Olha aqui, mais uma vez nós vamos chamar a atenção para a campanha Outubro Rosa. Gente, a prevenção é fundamental. Com o diagnóstico precoce da doença, a paciente tem 90% de chance de cura. Vamos entender aqui na reportagem. Primeira sensação, a gente vai morrer. Cleide se emociona ao lembrar do susto que levou no ano passado. Ao fazer o autoexame, ela percebeu um nódulo no seu esquerdo. Depois de alguns exames, veio o diagnóstico. Câncer de mama. Foi bem assustador. Acho que é como receber uma sentença de morte. Não vou falar que é fácil, porque foi difícil. Muito difícil. Ninguém está preparado para ouvir que está com isso. Ninguém. Moradora de Cláudio. Ela veio para Divinópolis fazer o tratamento na ACOM. Passou por várias sessões de quimioterapia, retirou a mama e na semana que vem fará a última radioterapia. Cleide faz parte de uma estatística preocupante. O número de casos de câncer de mama não para de aumentar. O câncer de mama, ele é o mais incidente na população feminina brasileira e também o causador da maior mortalidade por câncer na mulher aqui no Brasil. Um levantamento feito pela ACOM mostra que só no ano passado, o Hospital do Câncer de Divinópolis atendeu 234 pacientes com tumores de mama. Dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que por ano, só no Brasil, cerca de 14 mil pessoas morrem vítimas da doença, que é uma das que mais matam mulheres em todo o mundo. Mas o diagnóstico precoce pode mudar essa história. Segundo especialistas, quando o tumor é descoberto no início, a chance de cura chega a 90%. Por isso, segundo a oncologista, as mulheres têm que tomar alguns cuidados. O autoexame das mamas auxilia muito, mas de maneira alguma ele substitui a mamografia. Mulheres, a partir de 40 anos, anualmente, devem realizar a mamografia ou de acordo com a indicação do médico. Aqui no Hospital do Câncer, nós temos atendido muitas pacientes em fase inicial. Pacientes com possibilidade de cura mesmo, tratamento para cura. Durante todo o mês de outubro, é realizada em todo o mundo a campanha Outubro Rosa para chamar a atenção para a importância da prevenção ao câncer de mama. Em Divinópolis, a ACOM abraçou a iniciativa. O Outubro Rosa surgiu na década de 90, com esse intuito de convocar a população para saber mais, se informar mais sobre o câncer de mama e conseguirmos diagnósticos cada vez mais precoces. Aos 51 anos, Cleide está perto de voltar para casa depois de terminar o tratamento. Com a certeza de ter vencido o câncer de mama, ela dá um recado às mulheres. Se cuidem sim, né? Que vão ao médico sempre, né? Que façam isso nos preventivos, né? Para estar quanto antes melhor, né? E que infelizmente acontece com qualquer um. É isso, tem que cuidar sempre da saúde. O recado foi dado. Por quem? Para uma pessoa que está no tratamento, está finalizando o tratamento, está se recuperando. Então, você mulher, faça mesmo o preventivo, a atenção redobrada com a saúde. E a gente aproveita já para um gancho aí, porque o mês que vem já tem o Novembro Azul, né? Aí é a vez da gente chamar a atenção dos homens a respeito do câncer de próstata, que é uma doença também que atinge muitos homens. E as mulheres também já dão o recado. E essa campanha é muito importante, tem um engajamento muito forte da sociedade, que abraça mesmo a campanha e nos faz pensar sempre a respeito dos cuidados com a nossa saúde. Vamos lá, vamos apoiar sempre esse tipo de iniciativa por aqui.